Everaldo Vieira. Bom dia, senhor Everaldo. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Nilson. Bom dia, Matheus. Bom dia aos ouvintes da Brasil FM. E a corrida aí tá acirrada, hein, senhor Everaldo? Última semana, né? Domingo, dia primeiro, um dia da democracia importante para que a população possa ir até as urnas, nas escolas, nos centros de votação e votar, escolher aí o seu candidato para os novos conselheiros tutelares que irão assumir a partir do dia 10 de janeiro aqui em Santa Bárbara do Oeste. Bom, o senhor vem para a reeleição, não é isso? Sim. Vai para o segundo, terceiro mandato? Como é que é? Eu tô na minha terceira gestão. Vai tentar a quarta, é isso? Isso, vou tentar a quarta. Perfeito. Quem é o Everaldo Vieira? Onde o senhor mora, o que o senhor faz, além de conselheiro? Conta pra gente aí. Eu sou cidadão barbarensa, há 44 anos. Eu sou casado com a Suziane, há 22 anos. Tenho a Giovana, minha filha, com 17 anos. Moro na Zona Leste, a princípio cresci nos Abânia, ali, Cidade Nova. Hoje eu moro no bairro Dona Regina. O Everaldo, ele é bacharel em Direito, estudou e formou-se em Teologia e sou estudante de Pedagogia. Sempre trabalhei aí com crianças nos projetos da minha comunidade lá. Trabalhei com crianças, com adolescentes e trabalhei em discipulado, dando aula por 15 anos na Assembleia de Deus. Ministério do Belém. Poxa vida, então o senhor vai pro quarto mandato aí, vai tentar. O que que faz com que o senhor persista nesse trabalho junto à defesa da criança e do adolescente através do Conselho Tutelar Municipal? O objetivo de ser conselheiro, ele tem um compromisso com a sociedade, né? Trabalhar com a criança na promoção, proteção e defesa dos direitos e em busca de uma cidadania melhor, de uma comunidade melhor. Uma sociedade que é formada por bons cidadãos. E essa é a nossa luta constante, é nessa luta aí que constrói o cidadão melhor. Então, basicamente, a sua proposta é dar essa continuidade a esse trabalho que o senhor já vem fazendo há três mandatos. Já venho fazendo. As escolas nos convidam para palestras. Tem escolas que não convidam. Sim. Mas quando convida, a gente sempre destina um conselheiro a fazer palestra, trocar ideia com os professores, a saber o que está acontecendo dentro da sala de aula. E ali é identificado o que ocorre na sociedade. Porque, por exemplo, a pedagogia, ela estuda o meio de convivência da criança. E é esse meio de convivência que a gente parte daí para tornar essas crianças melhor, faz os encaminhamentos, né? Não só dentro da escola, né, Everaldo? Não só dentro da escola. Na sociedade. Comunidades, né? Isso. A gente recebe denúncias, né? Por exemplo, tem denúncias que vêm direto para o conselho, tem denúncias que vêm a partir do Disque 100. E a gente faz as visitas, aplica as medidas necessárias, né? E vai fazendo o possível aí para que essas crianças se desenvolvam num caminho melhor. Perfeito. Bom, Everaldo, vamos lá, convida então a população, né, para domingo, dia 1º, irem às urnas e divulguem aí o seu número. Fica à vontade. Vamos lá, suas considerações finais. É, de princípio eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer aí a Brasil FM pela oportunidade de estarmos aqui, falando da nossa eleição de conselheiro tutelar. Apesar de estar calor, eu quero convidar o munícipe, o cidadão, a comparecer num dos locais de votação. É destinado o seu local de votação de acordo com a sessão eleitoral e votar 32. Nos ajude aí, mesmo que está calor, vamos fazer a nossa parte de cidadão barbarens. Muito obrigado.